O seu sonho de fazer um curso superior de qualidade está mais fácil de ser realizado. A Universidade Presbiteriana Mackenzie agora também oferece cursos de educação à distância. São cursos completos com vídeos e teleaulas, material didático e todo o suporte que você precisa. E tudo com a mesma qualidade que fez a Universidade Mackenzie ser classificada como a melhor do setor privado de São Paulo. São três opções de cursos com dois anos de duração. Tecnologia em gestão de recursos humanos. Tecnologia em gestão comercial. Tecnologia em marketing. Você tem acesso a um ambiente virtual de aprendizagem de qualquer local. Você escolhe a hora e o local para estudar. Acesse nosso site e saiba mais sobre nossos cursos. Porque o conhecimento não tem fronteiras.